Música Muito bem, um bom dia pra você que tá ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 9 minutos, nós já estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo. Eu, Marcia Lasmar e a aeronave que tá chegando pra pegar a apresentadora mais bem vestida da comunidade. Atenção passageiros com destino... Diz um destino. Rio Preto da Eva. Atenção passageiros com destino a Rio Preto da Eva, atenção às normas de segurança desta aeronave. Nessa aeronave você encontra várias cedas de emergência. Por favor, se você não se sentir capaz de sentar perto das saídas, não sente lá. Apesar de ser mais espaçosa, de ter mais conforto, mas sai de lá. Porque se tu não conseguir abrir essa porta, se já aconteceu algum problema, não adianta sentar lá. O piloto tá querendo seguir viajando. Ei, piloto, vai, piloto, vai. Vocês são muito ganhados. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Marau Augusto. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Eu não tô aparecendo com a missária de bota. Bom dia, Ivan Nascimento. Ivan Nascimento, bom dia. Bom dia, quer vir aqui me dar um bom dia pessoalmente, igual ontem? Aí eu revelo mais um segredo. O problema é esse. É muito cheio de graça vocês. Um ótimo dia pra você que a partir de agora... Olha essa música do Rikage é impagável. Pra você que a partir de agora vai acompanhar conosco o programa da comunidade aí. Uma hora e vinte minutos. Você só tá perguntando o que é uma música impagável. É uma música excepcional que não tem preço. Principalmente no momento exato, na hora exata, como essa que toca aí, quando a gente fala do nosso querido diretor. Então toca de novo aí, Ricardo. Ivan Nascimento. A música! O Ricardinho não presta atenção, né? O áudio, a trilha sonora. Ele fica rindo. Ele fica rindo espalhando pelo na mesa dele de áudio e aí fica isso. Vamos falar, estou. Vamos falar do nosso agora impresso de hoje. Quinta-feira, edição de número 1.286, acabei de disparar onde é que chega. O Jefferson adora. Aqui está o nosso agora impresso de hoje. Tá vermelho o Jefferson, olha. Que está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que interessa. Isso, agora. Só o que interessa. Pra você que quer ficar muito bem informado, compre o seu jornal cedinho, nos terminais, nas padarias, em todos os locais que você pode ver aí e que você pode acessar o agora impresso, onde você fica muito bem informado todos os dias. 11 horas, 11 minutinhos. Você que tem do outro lado, não se esqueça de participar conosco também com o programa da comunidade pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também. Já está conectado o WhatsApp de novo? Parece que foi suspensa a lei. Já foi suspensa a lei que determinou a decisão judicial, que determinou a interrupção do WhatsApp por 48 horas. Parece que já teve uma limina aí. Você fala a lei. E o pessoal vai se tremendo ali. Oh, mas é uma lei nunca mais. Ei, Amaral. Teve gente que começou a se tremer ali, viu? Tive que tomar calmante hoje. Meu Deus, não vai ter o WhatsApp hoje o dia todo. Mas, enfim, parece que já houve uma limina aí. A sentença judicial que determinou aí. Parece que quedou, viu, minha gente? Você sabe quem pediu, Marcelo Asmar? Os telespectadores do Agora que querem participar da promoção pra ir ao show do Amado Batista na Arena Via Norte. Eles disseram, como é que eu vou participar da promoção se não tem o WhatsApp? Não. Agora tem o WhatsApp sim pra participar da promoção. Tive um amor. É pro telefone daqui mesmo que manda o telefone? Olha, o diretor Ivan Nascimento tá me falando aqui o seguinte. Que não é só ingresso. Os fãs do Amado Batista vão concorrer. Um casal em especial, um casal, vai até o camarim de Amado Batista. Eu acredito que pode ser, por exemplo, a dona Conceição. Não, não! E o seu Arthur? A dona Conceição e o seu Arthur. Nossa senhora, se ele tiver medo, Mara... Eu acho que não tem mais clima, Mara. Eu acho que Amado Batista pode resolver isso. Pode resolver isso. No momento em que Amado Batista olhar pros dois e falar isso aqui, resolve. Solta aí, diretor. Jornal agora apresenta. Dia dezenove de dezembro, na Arena Via Norte. Um show romântico, como você nunca viu. Amado Batista. Ponto de vendas. Estante da 2L Eventos, no Shopping Via Norte. Lojas Apo Móveis. Centro Marcílio Dias. Manoel e São José. Primeiro lote já disponível. Realizações, 2L Eventos. Olá, princesas e príncipes de Manaus. Eu sou o Amado Batista. E eu quero convidar todos vocês para estarem comigo num grande show no dia 19 de dezembro. É na Arena do Shopping Via Norte. Em Manaus? Espero vocês, tá? Eita, Amado Batista, que já balançou muitos corações, já fez muita gente chorar, já fez muita gente sorrir, se apaixonar. Se reconciliar, Marcelo Ajo, mas veja bem, hein? Amaral, quando ele falou aí, atenção, príncipes e princesas do Amazonas, eu só imaginei o papai e a mamãe. Sabe? Tô imaginando agora. Ai, mas aí eles começam a brigar, aí não dá certo. Não, mas eles não vão brigar. 11 horas e 14 minutos, você manda o seu telefone, você manda aí a sua foto, faz o pedido lá pelo nosso WhatsApp 981 167529 e o casal aí mais animado, mais divertido, mais criativo, mais apaixonado, vai levar o ingresso e também vai ter direito a visitar o Amado Batista no Camarote. Vamos lá, minha gente, agora falar de promoção. Gente do céu, tá acabando o ano. Hoje é quinta-feira, amanhã, consequentemente, é sexta, claro. E amanhã vai ter resultado de promoção do Avancar. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, pode mandar uma foto muito criativa pro WhatsApp do Avancar, que graças a uma decisão inicial já tá funcionando de novo, 999774563. Você tem o seu Avancar, você vai desbloquear seu cartão, vai fazer uma foto bem criativa na frente de um dos estabelecimentos da rede credenciada, sim. Fazendo uma pose bem legal e a foto mais criativa leva mil reais em dinheiro. É a foto mais legal, viu, gente? Essa promoção é pra todas as sextas-feiras, então pode postar durante a semana, tanto no WhatsApp quanto no Facebook do Avancar, Amaral. Olha, Marcia Lasmar, eu preciso dar os parabéns a você que já fez o desbloqueio do seu cartão eletrônico Avancar. Você realmente merece os parabéns da equipe da Prover Cartões. Principalmente, se além de desbloquear, depois de falar com a equipe da Prover Cartões, você já fez uma compra e automaticamente fez aquela foto. Meu amigo, você é esperto por demais. Ao desbloquear o seu Avancar, você já tem acesso a uma rede enorme que faz parte do Grupo Avancar. Uma rede credenciada de estabelecimentos comerciais que vão desde a padaria, onde você compra o pão, compra o bolo, compra todos aqueles salgadinhos, até o mercadinho e a casa de carne. Além, é claro, da tradicional farmácia, todo mundo já tem a maquininha do Avancar. E no momento em que você liga para 0800-046-4620, desbloqueia o seu Avancar, você tomou uma decisão muito, mas muito inteligente, Marcia Lasmar. Amaral, essa é a melhor decisão que você pode tomar esse ano. E olha só, amanhã a gente vai trazer o ganhador da promoção da semana, mil reais. Gente, vai pagar aquela conta que está esquetando a cabeça e dar um gás aí nesse fim de ano. E a partir da segunda-feira, a gente vai lançar uma outra promoção, Amaral, promoção super quente de fim de ano. Se a promoção da semana já é legal, imagina só a promoção especial de fim de ano que a gente vai lançar na segunda-feira, viu? Nós já temos uma comissão formada aqui. Imagine só você ter dinheiro, né? Dinheiro para fazer aquele upgrade na sua ceia de Natal, para melhorar tudo. O pessoal, por conta da crise, estava pensando, não, vou deixar, não vou mais comprar o peru, vou ter que comprar o frango mesmo. Não, não, esqueça isso, você vai comprar o peru. Com a ajuda do Avancar da Prover Cartões, vai comprar sim o peru. É só ficar atento naquilo que a gente traz todos os dias aqui para você, que é uma oportunidade enorme de ter o seu Avancar. Ah, não tem ainda? Fale com o seu empregador. E você que é comerciante, está na hora, meu amigo, ainda não tem a maquininha do Avancar, você sabe disso, além dele aceitar todos os outros cartões, Avancar traz junto muita gente inteligente que compra e compra com vontade, Marcia Lasmar. E olha só, liga 0800 046 46 20, pede mais informações, o telefone está aqui à disposição para você ficar muito bem informado e ter o seu Avancar. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Amaral, o que foi que a gente preparou hoje no programa? Muito bem, Marcia Lasmar, vamos em frente com o programa da Comunidade, você que se liga com a gente, obrigado pela sua audiência. A partir deste momento, os telespectadores do Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaciri, Manacapuru e Iranduba, você que nos assiste em Parintins pelo Canal 22, em Tefé Canal 28 e Coari Canal 25, acompanham os destaques do programa da comunidade que começa com a Operação Malhete. A polícia faz ação integrada e prende 35 pessoas envolvidas com os mais diversos crimes, entre eles tráfico de drogas, estelionato, roubo, por toda a capital amazonense. Destaque para este caso aqui, este homem que foi preso depois de cometer um estupro, ele entrou em uma casa, observe bem, entrou em uma casa para fazer um assalto não satisfeito, estuprou uma mulher na frente dos filhos. Esse é um dos destaques do programa da comunidade, a gente também traz hoje, a justiça de Nova Olinda do Norte. A polícia prende três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Na casa deles, Amaral, olha só o que a gente vai trazer. Havia uma horta, até aí tudo bem, né? O problema é que os criminosos cultivavam maconha nessa horta, a horta do mal. A horta que era cultivada droga, era cultivada maconha. E a gente vai trazer esse destaque também no programa da comunidade de hoje. Depois da ameaça do tráfico de drogas, vem a ameaça do mosquito. Isso mesmo, autoridades de saúde fazem alerta para o risco de surto de dengue, chikungunya e zika vírus. A zona leste da capital é a área que mais preocupa. E a gente ainda fala do interior também, agora trazendo informações de Parintins. Suspeito de estuprar, professora na zona rural do município, é preso. E o menor acaba apreendido depois de tentar assaltar o fórum da cidade. Olha só a ousadia. É destaque da cidade, é destaque da ilha, é destaque com Tadeu de Souza. É polícia, é comunidade, é a sua participação ao vivo. São 11 horas e 20 minutos. Obrigado pela audiência. O programa da comunidade desta quinta-feira já está no ar.